Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! De rolê sobre uma nave, transmissão ao vivo, pra mostrar que tô suave, parado no cenário, na faixa uma linda gata, pronta pro rolê, dona de uma linda boca, acho que vou me envolver, vou mandar o meu sinal, agora quero ver, ela vai me entender, se ela fechar comigo é na suíte massa, que a gente vai se envolver, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, ah, 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 joga o sorriso no canto da boca, confirmando, pode ir pra vai dar rolê, joga, joga, joga o sorriso no canto da boca, confirmando, pode ir pra vai dar rolê. De rolê sobre uma nave, transmissão ao vivo, pra mostrar que tô suave, parado no cenário, na faixa uma linda gata, pronta pro rolê, dona de uma linda boca, acho que vou me envolver, vou mandar o meu sinal, agora quero ver, ela vai me entender, se ela fechar comigo é na suíte massa, que a gente vai se envolver, fecha comigo, ah, fecha comigo, ah, fecha comigo, fecha comigo, ah, ah, ah. Joga o sorriso no canto da boca, confirmando, pode ir pra vai dar rolê. Joga, 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 joga o sorriso no canto da boca, confirmando, pode ir pra vai dar rolê. DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas. Joga, joga o sorriso no canto da boca, confirmando, pode ir pra vai dar rolê. Tá pro rolê?